Saudações, delícia e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluça Canho Nobre e meus amigos, vamos ali para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso sim rapaz, trazendo aqui hoje pra vocês um Ken monstruoso, absurdo do Angry Bird que o canal Shoes postou lá e nesse vídeo especificamente ele fez de uma maneira um pouco diferente que ao invés de lutas completas ele montou um compilado, uma espécie de exibição de combos do nosso querido Ken dentro de lutas ranqueadas ali e tudo mais que são deveras impressionantes que eu quero trazer aqui pra vocês pra gente poder conferir junto onde nós podemos ver aí meus amigos, pelo menos até o presente momento né, todo o potencial do Ken, então se você tá curioso deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do Youtube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem também o nosso site que é o meialua.net pra vocês não perderem lá as notícias de games, críticas de filmes e principalmente análise de jogos também e considere se você puder se tornar um membro aqui do canal pra você ter acesso aí a benefícios exclusivos como o nosso grupo lá do WhatsApp pra gente poder conversar lá diariamente junto com a galera que já faz parte do grupo ali também, ter acesso aí a sorteios exclusivos que nós estamos organizando já pro próximo ano e também ter o seu nome eternizado na tela final dos nossos vídeos, sim, quando o vídeo termina aparece o nome de todos os membros lá que já fazem parte dessa comunidade aqui do meialua, então se vocês puderem nos ajudar aí é um valor bem singelo que já contribui demais aqui pro nosso trabalho, beleza pessoal? então sem mais delongas, bora lá, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder compensar conferir este gameplay marotinho aí rapaz do Angry Bird jogando de Ken, extremamente absurdo a sequência de combos que ele vai fazer e de Perfects também que são vários Perfects que ele manda aqui nessas lutas que ele tá fazendo nas ranqueadas, sem mais delongas pessoal, rapidinho na verdade, estou no canal mais uma vez do Shoes, tá? eu já trouxe alguns vídeos aqui dele, desses compilados que ele monta de Pro Players e tudo mais e coloca lá no canal dele, eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado então simbora conferir esse gameplay brutal aqui do nosso querido Ken só dá um grauzinho no volume aqui, já trabalhando ali no Drive Rush, já começou os combats do Ken, ó combo ali de 9 hits, já colocou ali o seu oponente no cantão trabalhando ali no Zwifts ali, defendeu super bem, olha aí o dash do Ken acontecendo, e loops do Jinrai Kick também acontecendo, meu Deus do céu, rapaz! vocês viram esse loop que ele deu ali com o Jinrai Kick, velho? sem o Jesus Cristo é, já mandou ali um Perfect KO, não deu nem espaço pro cara respirar direito ó, vamos lá Ken contra Ryu agora passou por cima ali do Hadouken, utilizando o Shoryuken depois do dash, ó Shoryuken repa ali acontecendo Drive Impact ali, absorvendo o golpe do Ryuzão os dois estão no Burnout, mandou aquele a Protect Tectug na Liga de Fogo, né, depois do dash ó, cavou ali um if do agarrão já mandou um combaço ali como não tinha barra de drive, utilizou o Super Art nível 1 mesmo caraca, irmão pensa num bicho que tá bruto, de Ken é esse Angry Bird aí, ó ó, e vocês podem ver que lá em cima ali, ó tem o nome ali, Angry Bird e Cold Stone ele de fato tá jogando ranqueadas casuais e tudo mais ali com o pessoal que loucura, mano ó, ele tentou fazer ali o o loop, né, do Jinrai Kick mas não funcionou, ó, passou direto ali mais uma vez esse aí não vai ser Perfect KO ó, tentou ali o loopzinho de novo do Jinrai Kick que acabou dropando mandou ali um Super Art na cara do Ryu depois de um if ali, ó depois dele ter perdido um golpe, não, o Ryuzão ele foi dar um soco ali no vento e tomou um Super Art no meio da cara ó, mandou aquelas bebidinhas ali foi muito esperto ali, ó fez aquele avanço com o dash, com o Shoryuken de Fogo só trabalhando nos footsies ali esperando a oportunidade perfeita Jamie tá até com medo de aproximar, mano porque o cara tá muito esperto, na moral só trabalhando nos footsies ali, ó mandando aqueles Hadoukens estudando ali seu oponente já faz aquele avanço Drive Rush ali, muito bem defendido pelo Jamie vai só chegando pra trás tentando cavar oportunidades ali com o Sr. Hadoukens agora ele conseguiu encaixar, hein nossa senhora Flying Kick ali seguindo o dia Protector que tem tudo amplificado ainda já colou no cantão ali Drive Impact olha o loop aí do Jinrai Kick acontecendo mais uma vez com o Perfect K.O. pra poder acompanhar eita nós o cara é muito brabo, velho esses loops do Jinrai Kick ali são muito loucos do Ken, velho meu Deus, como assim? ó, mais ali um Drive Rush seguido o Drive Impact poder jogar o cara na parede ali e dar abertura pra esse combaço, rapaz ó, tentou ali um wake up o Jamie, foi defendido pelo Ken tentou ali o loop do Jiraiki que eu acho que ele apertou o botão errado porque tinha que ser o golpezinho pra baixo trabalhando ali nos dashes poder emendar o combo ainda mais com o Super Art nível 3 eu acho que vai fechar, hein? quase só um pixel de vida ali agora mandando ali aquele Hadouken o Ken tá no Burnout beleza mais um Perfect K.O. ali, mano nossa, pensa num cara que é muito absurdo, velho esse, nossa já começou mais uma vez, ó dashzinho ali com o Shoryuken de fogo pra poder completar o combo mandou aquele Flying Kick ali, ó lá vem o Jiraiki também com seus loops marotos rapaz do céu pena que o Street Fighter 6 o beta não tá ativo mais porque eu queria experimentar como é que faz esses loops ali, mano mais um round ali ganha, é ganha, vencido pelo nosso querido Angry Bird de forma magnífica com o Ken já mandando cara, ele não dá oportunidade pro oponente expirar, mano ó, ele tá enfrentando um Platina ali agora nossa senhora ele usou o golpe forte ali o segundo hit do Jiraiki pra poder continuar o loop, ó de novo meu amigo ele amplificou o Jiraiki que depois utilizou o normal ali pra poder fazer o loop e mandou um Shoryuken vamos lá belo antiaéreo ali com o seu Shoryuken tomou um wake up Shoryu Repa ali pra poder ficar esperto tentou um parry ali passou direto Drive Impact ali mandou um Hadouken amplificado o Key Lightning que é o oponente dele já tá no Burnout ali trabalhando os seus Drive Impacts tá tentando colar o cara no canto de todo jeito pra poder começar os seus loops, hein ai pegou o Drive Impact agora vai doer ah, mas vai doer pra caramba tentou o if ali, ó cavar um if, na verdade, né tomteou e morreu olha acabou dropando tá no Burnout ali agora o Kendall Angry Bird trabalhando muito bem ali agora nos foots esperando a oportunidade perfeita e lá mandou um antiaéreo de super arte nível 3 pro cara ficar esperto shimari brabo simplesmente brabo, mano nossa vamos lá acabou passando direto ali pelo Hadouken mandando um Shoryu Repa gastando ali dois quadradinhos de Drive mais um Shoryu Repa meu Deus do céu os counters de Hadouken do Angry Bird é só Shoryu Repa, né mandou ali um Drive Rush tá quase sem barra de Drive tentando levar seu oponente pro canto de todo jeito os dois agora tão no Burnout excelente antiaéreo ali agora do Angry Bird levando seu oponente ali mais uma vez pro canto tentando fazer a sua pressão ali buscando os loops do Jirai Kick mas acabou saindo do cantão ali muito esperto o Muscle Noob, hein ó, excelente voador ali do Ken do Muscle Noob ali agora vamos lá trabalhando só na paciência sabe que o Angry Bird é perigoso com seus combos ali também hum, pulou meu amigo não pule, rapaz o cara tá muito esperto nos antiaéreos isso porque ele não tinha um Super Art nível 3 ali no momento pra não te dar um antiaéreo de nível 3 ó, vai só trabalhando ali nos Hadouken mandou aquele Flying Kick ali do Ken provavelmente ele mandou o forte que ele fica na vantagem ó, mandou ali aquele Drive Rush com um soco forte ali acabou não conseguindo completar o combo direito vai só mandando aqueles chutes fortes ali também que pegam uma distância muito boa mandou aquele combinho ali de 3 hits do nosso querido Ken teve sorte ali que não foi punido porque deixa o Ken numa situação negativa né, abrindo dando abertura pro seu oponente conseguir punir depois daquela String e lá vem os combos do Jirai Kick ali, rapaz olha aí nossa, mais um Super Art nível 3 pra poder fechar a luta né, não tem como pelo nível que tava o HP dele ali não tinha jeito mano, esse nível 3 ia matar de toda forma assim, não tinha como não tinha jeito mesmo não ó, vamos lá só trabalhando ali nos footsteps mais uma vez Angry Bud já colocou seu oponente ali no cantão muito bem defendido agarrão não esperava o Drive Impact ali agora tá trabalhando mais uma vez ali agora no Jirai Kick nos seus loops e olha só com um bom de 10 hits fez aquele joguinho de 50-50 do Ken ali ó, com um chute na cabeça e vai trabalhando ali nos loops com o dash do Ken cancelado hein, povo ó, muito cara o Ken ele é um personagem que tem muitas muitos recursos vamos dizer assim, né pra gente poder trabalhar os combos dele tanto o loop do Jirai Kick no canto quanto o dash dele também, né a gente dá o dashzinho aperta o botão fraco ele cancela isso ainda dá oportunidade pra ele dentro da animação de combo dele continuar, entendeu poder estender mais esses combos nossa senhora levou ali um Shoryu Repa pra poder ficar esperto fez aquele dashzinho ele cancelou antes prevendo alguma reação do nosso querido Angry Bud ali que não adiantou muita coisa tomou ali um um Protect Tectug amplificado Drive Rush ali acontecendo pressão absurda já tonteou o seu oponente ali agora vixe Maria mano soco forte ali acabou não conseguindo amplificar o combo amplificar o combo não, né estender o combo mandou um Bellante Aere ele tá tentando sair do canto de todo jeito o Shaxx mas o Angry Bud não deixa trabalhou no 50-50 ele mandou um golpe ao Verrete que não foi previsto pelo seu oponente e é isso meus amigos caramba velho eu fico deveras impressionado com o que esses caras conseguem fazer com esses personagens mano de verdade viu e aí meus amigos o que vocês acharam desses combos né dessa exibição vamos dizer assim porque não foram lutas completas embora sejam lutas ali né de partidas online ranqueadas casuais e tudo mais foram pequenos cortes que o Shoes fez mostrando o potencial do Ken dentro do Street Fighter 6 ali com esses combos ali usando o loop do Jiraiki que o cancelamento utilizando o dash para que ele consiga entrar ainda na animação do cara se recuperando para poder estender os combos então definitivamente meus amigos esse boneco vai dar trabalho é um dos que eu mais estava jogando na beta inclusive eu estou gostando pra caramba eu mal posso esperar para essa beta voltar e para o jogo lançar também para poder trazer mais conteúdos aqui jogando com o personagem experimentando outros também que ainda vão entrar aí no roster para a gente poder brincar jogar e tudo mais e ver o potencial de cada um deles espero que vocês tenham curtido meus amigos deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de tudo que foi mostrado aqui eu vou adorar a opinião de todos e mais uma vez não se esqueçam daquele likezão se inscrever no canal ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijo para todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos e aí e aí Tchau.